Música Iniciamos o programa Governança e Gestão Pública abordando o tema Governança e Gestão de Pessoas. Converso com Raquel Cunha, Secretária de Gestão de Pessoas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Seja bem-vinda, Raquel. É um prazer recebê-la. Como é que você percebe essa questão da governança e gestão de pessoas? Gestão de pessoas é um tema que há muito se fala, mas a governança em gestão de pessoas. Como é que você está tratando isso e trabalhando isso? Primeiramente, gostaria de agradecer, professor, pela presença aqui. É um prazer para mim estar aqui na UNB novamente. Sou ex-aluna e é um prazer estar aqui conversando, ainda mais sobre esse tema de governança e gestão de pessoas. Bom, como o senhor bem falou, a governança e gestão de pessoas é um tema importante. E muito do que tem se falado sobre governança e gestão de pessoas começou lá com o acordo do TCU, tratando sobre esse tema, o que fez com que os órgãos passassem a olhar a governança de uma outra forma. Então, a gente tem a governança, ela pode ser descrita como um conjunto de mecanismos e sistemas para que você tenha uma organização alinhada com a necessidade e com o planejamento estratégico dela, ou seja, a finalidade para a qual ela foi criada. E a governança em gestão de pessoas, ela trata muito desses mesmos mecanismos, desses mesmos sistemas, olhando a estrutura organizacional, de forma com que as pessoas que trabalham ali, elas possam, de fato, estar motivadas para atingir a missão daquela instituição. Eu acho importante essa questão do alinhamento estratégico, que a governança tem liderança, estratégia e controle. E o nosso grande desafio talvez seja como trazer as pessoas e envolver nessa nova visão de controle. Vamos chamar o bom controle, não é que existe o mau controle, mas o controle voltado à eficiência. A governança pode, e como é que ela se insere nessa questão ou nesse espaço do controle voltado para a eficiência? Envolver as pessoas, especialmente num país continental como o Brasil, quando a gente fala agora de governança de pessoas no setor público. Sim, eu acho que uma das saídas é o envolvimento das pessoas, dos servidores públicos, no caso, em relação ao resultado das ações que eles praticam todos os dias. Então, mesmo um servidor que trabalha em uma área operacional, ele deveria ter conhecimento do resultado do trabalho que ele faz. E isso tem muito a ver com o significado do trabalho. Como que eu estou motivada no trabalho? Quando eu vejo que o meu esforço gera resultado. E quando a gente fala em serviço público, a gente está falando de um resultado para a sociedade. Um resultado que tenha valor para o cidadão. Então, mais do que só atividade rotineira, diária, eu acho que você está realmente sabendo qual é o planejamento do seu órgão, qual estratégia que o seu trabalho está alinhado, a qual objetivo organizacional, as minhas ações, aonde que elas vão se refletir. Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de, inclusive, da liderança, como o senhor bem pontuou. Como gerar engajamento no setor público, até porque a gente tem uma questão que é quem são os servidores públicos hoje? A gente tem uma... são pessoas chegando no serviço público com uma mentalidade muito diferente. A gente tem a nova geração entrando no serviço público que eles querem saber qual é o significado, qual é o valor que o trabalho deles tem. Então, já é uma geração que ela pensa muito menos em estabilidade e muito mais em projetos inovadores, por exemplo. Então, nós como gestores, nós temos que estar realmente observando qual é esse público que a gente está tratando e as expectativas da sociedade. Hoje, com a lei de acesso à informação, o cidadão, ele tem uma expectativa muito maior, inclusive, ao serviço público e também com a tecnologia, ele consegue qualificar e questionar aquilo que está sendo feito. E isso é muito importante, porque o controle social é uma parte importante em relação ao controle da governança pública. Eu acho que você abordou uma questão muito interessante na sua resposta agora, na nossa conversa, como é que eu faço as pessoas se envolverem e aí estabelecer uma medida. E aí a importância da medida é não só que motive a pessoa para dentro, porque o envolvimento pessoal precisa também estar ligado a um objetivo organizacional. E muitas vezes esse objetivo tem que estar no dia a dia das tarefas, aquelas mais rotineiras. Como a minha tarefa, como o meu setor, como eu me envolvo dentro dessa medida geral de avaliação, que no fim transforma o meu setor, o meu órgão, o meu trabalho diário. Como é que eu avalio isso? Eu acho que isso seja a grande motivação e o grande desafio do processo de governança. Como é que eu trago essas evidências, não só para dentro da organização, mas que esse mesmo número também seja unjado para fora. Como é que você percebe esse desafio? Na área de gestão de pessoas, eu percebo que a gente precisa melhorar muito a questão da gestão da informação e dos dados disponíveis para o gerenciamento. Então a gente tem aquela célebre frase, você não consegue gerenciar aquilo que você não mede. E você também não consegue gerenciar aquilo que você não conhece. Então na área de gestão de pessoas, a gente tem dificuldades em relação à gestão dos dados, da informação em si, ou seja, sistemas informatizados que eles tenham, que eles tenham condição de fornecer relatórios e dados gerenciáveis. Então assim, acho que essa é uma primeira questão e que ela vai também pelo caminho da comunicação, que é dentro do órgão, dentro da organização, as pessoas têm que saber aquilo que está sendo tratado, quais são as pautas prioritárias, quais são os objetivos estratégicos. E isso, toda a organização. Não somente quem está na alta administração, quem está, quem elabora o planejamento estratégico, mas todas as pessoas que estão dentro do órgão, elas têm que conhecer qual é a missão do órgão e saber para aquilo que elas trabalham. Então eu acho que a questão da comunicação, ela é fundamental. tanto a comunicação interna, quanto a comunicação dos dados e da informação para a sociedade. A comunicação, eu acho que é o grande desafio no setor público, porque a maioria das nossas atividades, elas estão compartilhadas de forma interdependente, autônoma, especialmente, União, Estados e Municípios. Há uma interdependência, né? Por mais que nós, o governo central, imaginemos que somos os comandantes ou gestores, o processo operacional, na maioria das vezes, está fora do nosso alcance. Buscar esse processo de comunicação, criar essa medida respeitando a independência, talvez seja o grande desafio de instaurar governança, especialmente governança quando envolve as pessoas. Trazer alguém que está lá no Estado e conseguir ver seu trabalho sem interferir na gestão desse processo. Sim, em relação a isso e essa questão da comunicação e, como você falou, da questão do operador, daquele que, de fato, executa aquela atividade, aquela tarefa e o processo, e de que forma que essas ideias, até mesmo buscando o lado da inovação, que é tão presente atualmente, como que esse operador consegue se enxergar em todo o mecanismo. A gente teve uma experiência muito interessante no âmbito do Poder Judiciário, agora no último ano, que foi um prêmio de boas práticas em gestão de pessoas. Então, a gente tem anualmente um encontro nacional em que nós reunimos os gestores de pessoas de todos os tribunais, e são mais de 90 tribunais, e nós estivemos com eles aqui em Brasília e fizemos um prêmio premiando práticas reconhecidas no seu tribunal e que conseguiram resolver problemas e desafios. E nós trouxemos essas pessoas aqui, fizemos uma premiação, recebemos mais de 150 práticas de sucesso dentro do Poder Judiciário e pudemos premiar não só o tribunal em que essas práticas foram implementadas, mas também as pessoas que tiveram aquelas ideias e que muitas delas são as pessoas que estão na ponta. As pessoas que, de fato, lidam com o cidadão, lidam com as dificuldades, no nosso caso, na área de gestão de pessoas, que enfrentam os reais problemas e que percebem nos servidores, sejam os problemas relacionados à motivação, questões de saúde mental, tantos problemas hoje de desmotivação do servidor ligados à falta de reconhecimento, a falta de um espaço organizacional, um ambiente em que elas possam ter novas ideias e implementar novos projetos. Então, a gente pôde, por meio desse mecanismo, a gente pôde reconhecer o esforço de pessoas que estão tentando fazer um serviço público melhor. Muito bom. Vamos para o intervalo e voltaremos no próximo bloco. E aí, eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo está melhor. Eu percebi que vivia incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho, e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Neste segundo bloco, continuamos a conversar com Raquel Cunha sobre governança e gestão de pessoas. O desafio da governança, além de identificar as melhores práticas, é também identificar as práticas inadequadas, saindo do princípio da legalidade e passando pela porta da governança para o princípio da eficiência. Então, qual o desafio de trazer esse processo de identificação? Criar uma comunicação e fazer com que os gestores se sintam confortáveis e dizer, olha, eu preciso de apoio. Como é que a governança de gestão de pessoas pode ajudar nesse processo? Eu acho que é um trabalho conjunto em relação à governança, tanto a governança de gestão de pessoas quanto a gestão de riscos, também a melhoria dos processos, porque eu acho que a grande saída está também na desburocratização e na inovação. Porque a partir do momento que você tem novos desafios, a administração tem que pensar de uma forma diferente para resolver problemas antigos. E isso se dá tanto nas ideias que as pessoas têm e até o momento de colocá-las em prática, mas também tem a ver com a gestão dos processos, os indicadores que são formulados. E quando o senhor fala assim na questão do apoio, que as pessoas se sintam apoiadas a identificar tanto as melhores práticas quanto aquelas práticas que precisam ser aprimoradas. Eu acho que a questão, a grande questão é como você vai comparar essas práticas. Qual a referência que se tem em relação à eficiência? E aí você precisa de dados, por exemplo. Qual o tempo médio de um processo de contratação pública, por exemplo. E aí você tem todo o marco regulatório, você tem um marco legal em relação à lei de contratação, as licitações. Então, assim, parte em relação ao desempenho das pessoas, mas você tem também toda a estrutura administrativa que muitas vezes ela não está adequada a dar essa resposta célere que a sociedade precisa. Então, assim, eu acho que isso passa pela gestão dos processos e pela inovação, pelos indicadores que nós temos que controlar qual o tempo médio do processo, qual o nível de qualidade que se espera, por exemplo, de determinada ação, para que o gestor, ele possa partir de dados e de informação, tomar a melhor decisão em relação a algum desafio que ele tenha. E aí, naturalmente, eu acho que com uma decisão fundamentada, as pessoas se alinham a isso. É, você colocou uma questão importante que é o desafio e o custo de obter informação. Porque a informática facilitou o acesso, mas ela impute um custo que necessariamente, muitas vezes, não é visualizado, que é o custo de controlar os processos na organização de bilhões de reais. E isso é a verdade no setor público. Muitas vezes, as pessoas não percebem o tamanho da organização. Como é que nós podemos trabalhar a eficiência simplificando o acesso e a coleta de informação? Porque nós estamos num momento de trazer todo esse câmbio tecnológico para a gestão pública. As pessoas podem fazer um pouco mais. Eu posso aumentar o nível de eficiência. E, para isso, eu preciso, na verdade, envolver as pessoas e ter uma grande medida comum que simplifique essa visão. Como é que nós podemos, agora, nesse momento de crise, fazer com que as pessoas produzam um pouco mais e que o custo da máquina pública diminua? Eu acho que o primeiro ponto é a inovação não necessariamente ela vai tratar apenas das questões tecnológicas. Então, passando para a área de gestão de pessoas, quando se fala em inovação, você tem uma mudança de procedimento que simplifique, por exemplo, o ingresso no serviço público ou um processo de gestão dos dados cadastrais de um servidor, isso também é inovação. Eu dou um exemplo da área muito comum, na área de gestão de pessoas, quando você vai tomar posse, você tem, às vezes, dezenas de formulários a serem preenchidos e explicados. Quando você, lá no CNJ, a gente fez um processo de inovação ali que era a simplesmente transformar mais de uma dezena de formulários em poucos, em três formulários para aquilo que o servidor preencha. Então, assim, a inovação, ela não é somente a questão tecnológica. É claro que a tecnologia, ela pode, deve ser utilizada para a inovação no serviço público a partir da simplificação de atividades que elas podem ser feitas por um software, por exemplo, e não pelo servidor. Até porque, hoje, a nossa motivação, ela vem muito da atividade criativa. Então, o servidor, ele quer ter tempo para ele planejar, para ele criar, para ele pensar e não somente para executar uma série de rotinas que podem ser feitas por uma máquina. Então, eu acho que a questão da inovação, ela é crucial e isso envolve a formação dos nossos servidores. Nós não fomos formados para isso. Então, a formação de pessoas, por exemplo, em programação, na área de tecnologia da informação, ela é muito importante e isso eu digo não só para os servidores que trabalham com tecnologia da informação. Todas as pessoas, hoje uma criança, ela já aprende a programar na escola. Veja só, são essas pessoas que vão entrar no serviço público. Então, assim, eu acho que as carreiras, elas tendem a ser mais generalistas, ou seja, você tende a ter menos especialistas em determinada área, orçamento, pessoas, e tende a ter pessoas mais generalistas. Quanto mais conhecimento se tem em relação a áreas diversas, mais você pode dar novas soluções de forma abrangente, sistêmica, e não só pensando na sua área específica. Então, eu acho que a formação de pessoas em novas tecnologias para pensar de forma diferente, ela deve acontecer para que a gente possa fazer essa melhoria do serviço público com a quantidade de servidores que a gente já tem e a gente sabe que é uma dificuldade o aumento do nosso quadro de trabalho e a gente está numa tendência de aposentadorias. Então, acho que a simplificação dos procedimentos é muito importante e ela já é uma realidade. Eu acho que esse é o grande desafio é trazer essa eficiência sistêmica e trazer também dentro da governança, eu acho que a governança pode ajudar especialmente no ponto do controle é fazer com que as pessoas percebam que elas precisam mudar. Você colocou uma coisa importante é como é que a gente vai convencer as pessoas a saírem da sua zona de conforto, das suas atividades e poder, na verdade, voltar a estudar e se envolver na organização. Será que a organização está preparada para se apresentar de uma maneira clara para o servidor? Tem uma forma, por exemplo, você está no CNJ que tem a visão do judiciário. Como é que o judiciário se apresenta hoje onde boa parte da operação dele está nos estados? Esse realmente é um desafio e na experiência no caso do judiciário a gente vem fazendo isso por meio de um planejamento estratégico nacional que envolva todos os estados, justiça federal, para que também o servidor consiga se enxergar naqueles desafios que estão sendo formulados. No caso do CNJ internamente, hoje a gente já consegue fazer um planejamento estratégico não só de cima para baixo mas de baixo para cima. O que é muito interessante porque nesse movimento da gestão participativa é muito mais fácil do servidor sair da sua caixinha. Hoje a gente tem um organograma normalmente nas organizações muito fechado em que cada um ele só se identifica com as suas próprias atividades. O momento do planejamento estratégico ele é uma forma em que as pessoas se enxerguem na organização além da sua unidade. ou seja que elas se enxerguem nos objetivos na missão da organização. Então isso é muito interessante e eu defendo muito que o servidor além das suas atividades rotineiras que a organização ela possa ter espaços mais matriciais ou seja que a pessoa ela possa se envolver em projetos que não são necessariamente da sua própria unidade. E aí você vai criando um ambiente em que você tem você conhece o todo da organização e é aí que eu acho que é a maior geração de valor e isso a gente percebe nos servidores no nosso público diretamente que a gente tem esse contato direto e isso motiva muito o servidor ele ir além da sua própria unidade ele olhar a organização como um todo e enxergar o valor daquilo que ele está produzindo. Essa sua colocação é muito importante. Vamos para o intervalo e voltamos em breve para o nosso último bloco. E aí eu queria poder falar com você te falar desses últimos meses e como tudo está melhor eu percebi que vivia incrível mais do que eu imaginava ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha foi lindo pintei o quarto dela exatamente como imaginei antes de você eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também acho que você teria orgulho não só por mim mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu eu só queria dizer obrigado obrigado por me dar mais tempo com a minha família obrigado pela sua doação de sangue doe sangue regularmente tem sempre alguém precisando de você procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador iniciamos o terceiro bloco conversando com Raquel Cunha sobre gestão de pessoas governança Raquel você falava bastante no bloco anterior sobre o envolvimento das pessoas e na verdade resgatar a vontade de se envolver com outras atividades como é que o CNJ tem trabalhado nisso a questão do envolvimento a qualidade de vida no trabalho trazendo as pessoas para esse envolvimento por outro caminho que não necessariamente é a tarefa do cotidiano bom a qualidade de vida no trabalho é um tema que realmente é muito importante na área de gestão de pessoas e a gente tem dado bastante enfoque lá no CNJ e é curioso porque a forma com que a gente trabalhou a qualidade de vida no trabalho foi um pouco diferente das outras organizações em vez de instituir o programa de qualidade de vida no trabalho nós começamos o inverso nós começamos a trabalhar antes da instituição da formalização do programa então nós primeiramente viemos estudar aqui na UNB então a gente tem uma colega da equipe que veio conversar e estudar um pouquinho com o professor Mário César Ferreira aqui da UNB que trata exatamente sobre a ergonomia do trabalho e a qualidade de vida no trabalho depois eu pude ter oportunidade de estar aqui também estudando sobre o tema e nós começamos no primeiro momento a também diagnosticar aquilo que o servidor percebia como um ambiente de bem-estar e é muito curioso que normalmente se pensa que o ambiente de bem-estar ele está muito atrelado à remuneração ou aquilo que o servidor tem de benefício mas na verdade o que a gente descobriu é que uma grande fonte de bem-estar para as pessoas é o reconhecimento no trabalho e o fato dela ter um ambiente ter uma organização uma estrutura organizacional que olha atenda as suas necessidades para que ela possa produzir num ambiente respeitoso de trabalho então esse foi o ponto principal foi o ponto de partida nós fizemos uma primeira pesquisa de qualidade de vida no trabalho e hoje o nosso objetivo é como objetivo estratégico inclusive é aumentar a percepção de bem-estar das pessoas em relação ao trabalho ou seja não é somente produzir produzir porque nós não somos máquinas nós somos pessoas que temos as nossas necessidades as nossas anseios frustrações e é entender o que o servidor enxerga como bem-estar e que toda a organização não só a gestão de pessoas mas toda a organização a liderança a auto-administração parte de logística administrativa ela consiga proporcionar um meio para que os servidores possam trabalhar com qualidade essa abordagem que a governança permite é tratar todos os ângulos da gestão pública e especialmente das pessoas esse será nosso grande ativo à medida que eles se tornam mais especialistas nós vamos depender muito mais das pessoas e hoje a possibilidade de desenvolver não só ações dentro do seu ambiente de trabalho mas desenvolver também ações de teletrabalho isso pressupõe combinar esses dois pontos como é que eu mantenho um nível de eficiência e espero uma eficiência maior no teletrabalho até do trabalho mais formal e ao mesmo tempo eu consolido uma cultura de governança avaliação e mantenho as pessoas envolvidas na cultura da organização que isso também é importante como é que vocês têm trabalhado isso no âmbito judiciário sim isso foi um desafio o teletrabalho é um desafio que o judiciário ele vem ele vem construindo em conjunto na verdade a gente tem tribunais que já fazem o teletrabalho há bastante tempo como é o caso do Tribunal Superior do Trabalho TST e nós construímos uma resolução em conjunto com os tribunais que é para tratar sobre o teletrabalho e é exatamente o ponto que o senhor tocou o desafio das pessoas estarem fora da organização produzindo mas ao mesmo tempo ligadas à cultura organizacional que a organização tem então nós visitamos bastante outros órgãos a exemplo do TCU também que tem já o teletrabalho instituído há bastante tempo eu acredito muito no teletrabalho como uma nova forma de realização do trabalho em si e para mim um ponto chave que o teletrabalho trouxe é a necessidade da metrificação e da instituição de metas para o trabalhador porque e aí a gente está falando também em relação a questões como desempenho e avaliação e como se mede isso o teletrabalho trouxe a necessidade de você conseguir colocar em um plano de ação em um plano de trabalho entre o gestor e o teletrabalhador aquilo que ele tem que cumprir em determinado período por exemplo a meta do mês ou a meta da semana e isso o que eu acho muito importante é que isso trouxe também essa necessidade não só para o teletrabalhador mas para o trabalhador presencial ou seja você sai de uma visão que era meramente controle de ponto eletrônico ou controle de presença para um controle de produtividade de desempenho uma análise do comportamento da pessoa então eu acho que isso o teletrabalho ele trouxe um avanço muito grande na administração pública e novas formas de se trabalhar eu acho que isso vai ser um processo longo e muito benéfico para o resultado que a gente quer que é um serviço de qualidade seja pela pessoa que está lá presencialmente ou para aquela pessoa que está em teletrabalho o desafio hoje é devolver para a sociedade o valor público e que à medida que a gente se especializa mas a sua colocação foi muito importante como é que a organização agora traz essa cultura de avaliação e não o controle formal de bater ponto ou não bater ponto porque o bater ponto necessariamente é você estar ou não naquele espaço e o teletrabalho de cara rompe com toda essa visão no entanto é como é que eu consigo avaliar as entregas e o mais importante manter um processo de avaliação que melhore a eficiência porque a minha eficiência de hoje ela deve ser maior que a de ontem claro respeitando as condições de cultura da organização de espaços financeiros também de capacidade das pessoas mas evoluindo ao longo do tempo porque há necessidade disso as restrições nos impõem então o teletrabalho ele criou ou buscou na governança essa possibilidade de metrificação de avaliação de um parâmetro simples de comunicação sim há uma mudança em relação à própria avaliação do servidor então quando a gente pensa em uma avaliação de desempenho que até então ela consegue avaliar apenas o comportamento apenas não mas principalmente o comportamento do servidor o desempenho relacionado as questões comportamentais acho que o teletrabalho ele traz uma outra abordagem que é a avaliação além do comportamento de entregas ou seja algo concreto palpável é aquilo que de fato a pessoa produziu então assim eu acho que a avaliação ela tem que passar por um um redesenho até mesmo que a gente chama da avaliação 180 avaliação 360 graus ou seja que não é somente o meu gestor que me avalia mas você tem uma avaliação dos seus pares dos seus clientes do seu gestor das entregas que você faz e quem sabe também uma avaliação da própria sociedade em relação ao serviço que é entregue então eu acho que esse é o futuro em que você tenha todas as partes interessadas ali avaliando aquele serviço e claro acho que é um ponto que tem que ser discutido também que é até que ponto essa entrega insatisfatória ela é ela foi gerada pelo comportamento do servidor ou pela estrutura de governança da organização porque veja bem a tomada de decisão em relação a alocação de recursos as estratégias a prioridade muitas vezes ela está ela está no âmbito da governança da organização e não nas mãos do servidor que é o operador ou seja aquele que ele está fazendo a entrega do serviço então isso tem que estar muito claro não é só avaliar o desempenho do servidor mas avaliar a organização como um todo e avaliar a governança da organização se as decisões que estão sendo tomadas elas estão alinhadas àquilo que a sociedade precisa então acho que esse é um ponto importante o CNJ ele vem trabalhando com isso em parceria com o Tribunal de Contas da União também de forma a fomentar isso em 2016 nós tivemos a resolução 240 que é a resolução que trata da governança em gestão de pessoas do Poder Judiciário e que ela tem como diretriz exatamente isso você avaliar o desempenho do servidor mas também você proporcionar meios para que as pessoas elas possam trabalhar num ambiente em que elas tenham segurança respeito em que elas consigam produzir e produzir um serviço de qualidade foi Raquel estamos nos caminhando para o final do programa foi um prazer recebê-la e passo a palavra para as suas considerações finais bom eu agradeço novamente a presença aqui para mim falar sobre gestão de pessoas é sempre um prazer não só a gestão de pessoas ligada ao Poder Judiciário eu sou servidora já há mais de 13 anos passei pelo Poder Executivo também e eu acho que eu acredito muito na inovação e na criação estabelecimento de uma rede realmente de relacionamento e de apoio entre os órgãos da administração pública então hoje eu tenho fico muito feliz em poder participar nós temos um grupo de gestores de pessoas interpoderes no qual participa o Ministério da Economia o CNJ o Conselho Nacional do Ministério Público o Poder Legislativo e ali é um espaço em que a gente debate temas comuns na área de gestão de pessoas porque a gente realmente quer transformar o serviço público e torná-lo mais eficiente e que as pessoas se sintam valorizadas e reconhecidas naquilo que elas trabalham nós temos excelentes servidores públicos hoje na administração e eu acho que a união dessas pessoas que querem uma transformação genuína ela vai ter sucesso eu acredito nisso e acho que oportunidades como essa são muito importantes para a gente conversar mais sobre isso esse foi mais um programa gestão e governança continue nos acompanhando nas redes sociais e a nossa programação Música Música Legenda Adriana Zanotto